Uma coisa inédita, ó Fervendo, ó lá Jamais eu faria isso Pois é pessoal, não é fácil não Trabalhar com rapadura É uma coisa inédita E esse pessoal aí, tava metendo a mão Dentro do tacho fervendo de rapadura E nada tava acontecendo Uma coisa totalmente incrível que eu achei E quero mostrar pra vocês Pra vocês verem como que Dona Maria Trabalha Com a fabricação de rapadura Ali na cidade de Santo Antônio do Retiro Lá em Minas Gerais Então vem comigo e vamos ver Dona Maria botou a mão Dentro do, como é que é o nome disso aí Dona Maria, tacho Do tacho, onde tá sendo fervendo O caldo da cana Pra virar rapadura Dona Maria, a senhora é um herói Eu jamais teria coragem de fazer isso Vamos lá, Fih Olha, não queimou Mas Mas eu vou falar uma coisa pro senhor Eu não vou me arriscar não Vou não Não, não vou não, obrigado Valeu Não, é uma coisa inédita Não, é uma coisa inédita Não, é uma coisa inédita Não, é uma coisa inédita